Confira no nosso passo a passo como personalizar com o filme de recorte transparente gloss da nossa linha Flex Cut Colors. Mas antes, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Siga a Flex nas redes sociais. Configure seu arquivo no software de recorte mais compatível com a sua máquina de recorte. Aqui, utilizamos o Dragon Cut para realizar o recorte na plotter. Retire seu Flex Cut Gloss da embalagem. Observe que ele tem uma camada de liner protetora na cor vermelha. Para não manchar o filme e garantir o brilho perfeito, recomendamos que realize o recorte com esse liner de proteção. Antes de enviar a arte para o recorte, faça um teste de recorte em sua plotter. Verifique qual a velocidade, força e lâmina mais adequada para o recorte do gloss. Lembrando que o tempo de uso da sua lâmina interfere diretamente nesses ajustes. Com o teste de recorte realizado com sucesso, selecione a arte que será estampada e não esqueça de espelhar essa arte antes de recortar. Aguarde até que o processo de recorte seja finalizado. Realize o depile com bastante atenção, retirando o excesso do filme de recorte e também o liner de segurança. Chegamos no momento de prensar nosso filme. Para garantir a fixação correta do filme em sua peça, ajuste sua prensa térmica na temperatura de 165 graus. Mãos à obra! Posicione o filme para a termocolagem e prensa na temperatura de 165 graus. Com pressão média por 10 segundos. Com a termocolagem finalizada, retire o liner a quente. Parabéns! O seu produto está pronto! Com o FlexCut Gloss você adiciona brilho e destaque em seus produtos. Para saber mais dicas e ficar por dentro das novidades da FlexFilmes, não esqueça de se inscrever em nosso canal do Youtube e ativar o sininho. Siga a Flex nas redes sociais. FlexFilmes, fortalecendo o seu crescimento. FlexFilmes, fortalecendo o seu crescimento.